Música Vamos com as imagens do Atlético, mais um desastre na arena Ninguém imaginava né, o Atlético abrindo 2 a 0 E aí o Wagner, Diniz, que ninguém botava fé Jogaria Edilson E aí o Wagner, Diniz, foi para o jogo e bem Os técnicos tem algumas preferências que é difícil a gente entender né, Cristian Jogou muito bem o Wagner, aliás, passe para os gols foram dele E aí o toque mortal do Paulo Baier, abrindo o placar, 1 a 0 para o Atlético Aí a jogada do Paulo Baier, Edilson Edilson não, Wagner, Diniz Tocou o Edilson na cabeça Aí ó, Guerron e Morro, olha a finalização Um atrapalhou o outro E aí o Guerron, em seguida, de Peixinho, fez 2 a 0 Cruzamento do Wagner, Diniz O Heracles E ganhou a bola, olha o Morro Meu Deus Tudo bem que a bola foi forte né, mas Esse lance ainda passa, mas no geral né Ah não, de maneira geral, ele perdeu a chance de fazer o terceiro gol No primeiro tempo e de matar o jogo Se faz 3 a 0 ali, já era né O central do Internacional de Campo Largo e o Ionho joga bem melhor que ele E o Rafael Santos, de novo falhando né De novo falhando É impressionante E no finalzinho perdeu a chance de desempatar também né Pois é, ele era titular no lugar do Fabrício, que é o melhor zagueiro que o Atlético tem né Então, com a saída do Guerron foi uma pressão só Só deu o Vasco no segundo tempo Acho que o 2 a 2 ficou até barato Ah, você tem mais um tempinho de jogo, acho que o Vasco tem ali o jogo né Aí o Elton né, fez os 2 gols do Vasco Olha, 4 jogadores atléticos na marcação É 4 jogadores marcando o Elton E aí o pessoal do Vasco reclamou da arbitragem Olha aí ó, o Rafael Santos Meu Deus Um minuto depois do gol marcado pelo Vasco Do gol de empate Cara, aí Aí é caminho pra segunda divisão mesmo né Não dá nem pra reclamar da sorte né Tá ganhando de 2 a 0 Cede o empate Tem a chance do desempate E aí faz essa lambança aí Ninguém conseguiu entender o que o Antônio Lopes quis fazer no jogo ontem Sabe, eu duvido que tenha algum comentarista que tenha entendido O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem, sinceramente O que o Lopes quis fazer no jogo ontem Tchau.